Pare de praticar escalas imediatamente, por quê? Porque o teu solo tá ficando chato, é sobe e desce, escala ninguém aguenta, nem você deve estar aguentando, não é mesmo? Enfim, eu sou o Matheus Starnig, e aqui nesse canal eu falo para músicos, para guitarristas, amadores e profissionais, tem mais de 900 vídeos aqui, aulas, tem performance, tem o podcast com grandes nomes, então não perca nada, se inscreve, ativa a notificação, vamos lá. Meu primeiro convidado da noite aqui é o Barney Kessel, olha o que ele disse, tocar escalas é como lutador de boxe, socando um saco de areia, não é algo por si só, é um preparo para algo maior. Gente, eu lembro quando eu estudei com o Elio Delmiro, lá em 2002, 2003 mais ou menos, e falou para mim o seguinte, eu não pratico guitarra, eu só pratico violão, porque quando eu toco guitarra, eu sinto que ela é muito mais filezinha, muito mais molinha, e tão violão para mim como se fosse um saco de boxe, a mesma analogia aí que o Barney Kessel usou. Sabe o que eu acho interessante disso? O saco de boxe, ele é importante para o lutador, não é verdade? Ele precisa trabalhar com o saco por vários motivos, trabalhar força, trabalhar certos golpes, até porque o cara vai ficar socando o tempo inteiro outra pessoa, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É preciso trabalhar os shapes, você precisa memorizar, você precisa deixar esse processo tranquilo, automático, mas o problema é que tem muita gente que não sai dessa fase, todos os dias quando o cara pega o instrumento para praticar, o que ele faz é subir e descer as escalas, ele acha que um treinamento bom é aumentar a velocidade do sobe e dessa escala. O que acontece é que quando você sola, você está improvisando principalmente, que você está reagindo, o que você está fazendo ali, é o que você fez no seu treino. Se o seu treino é só isso, se a sua prática diária é só isso, na hora de tocar, o que vai sair? Então eu vou deixar aqui quatro etapas importantes para vocês não ficarem estudando em vão. Primeira fase é, aprenda os shapes e tenha certeza que você consegue executar as escalas sem precisar ficar olhando para a folhinha. Então você já conseguiu olhar para o seu instrumento ali e executar. Importantíssimo, praticar em 12 tons, até porque não adianta você aprender a escala só em um tom, porque o mundo não é só a Mi menor, né, guitarristas? Ponto dois é, revisite os shapes por um tempo, né? Você não vai aprender de um dia para o outro, nem de uma semana para a outra. A gente precisa estar sempre revisitando esses shapes que são visuais, mas também são sonoros. E você precisa ter frequência, por quê? Porque eles precisam estar disponíveis na sua mão, de forma automática. Três, pratique com o metrônomo. Tudo certo nesse sentido, só que não faça do seu treino só um aumento de velocidade. Você não pratica com o metrônomo, porque você quer estar um dia em 100 bpm, outro dia em 105, depois em 107. Não é respeito disso, é respeito de precisão. Isso que é o mais importante. Então, não deixa que o metrônomo te faça escravo de aumentar a velocidade, tá bom? Quatro, pratique padrões, motivos, frases com as escalas. Esse é o ponto mais importante. Na verdade, você quer chegar nisso. Tudo que eu falei aqui conduz a chegar nesse momento. Você quer aprender a contar uma história com essas escalas. Por enquanto, é o que o Barney Kerson falou ali, ó. Tocar as escalas é como um lutador de boxe tocando um saco de areia. O saco de areia, a gente não reage. Esse lutador só soca o saco, ele não aprende a lutar, porque o oponente tá se movimentando, né? Então, não é algo por si só, é só um preparo para algo maior. Então, essa etapa toda que eu falei esses três pontos, eles estão preparando você pra algo maior, que é você, pô, praticar com um cara, né? Poder lutar, o lutador de boxe tá lá, faz um sparring, depois ele vai fazer umas duplinhas pra tentar melhorar algumas movimentações específicas. Na música é a mesma coisa. Importantíssimo, ouça músicos que são líricos e melódicos, Jeff Beck, Larry Carlton. Eu gosto tanto de citar o Larry Carlton que eu separei até um trechinho do solo aqui dele pra vocês ouvirem, pra você ver como que ele tem essa capacidade de ser lírico, de contar boas histórias. Então, ouça esses caras, saca só. A música é a mesma coisa. A música é a mesma coisa. Olha o que ele falou aqui, que bacana, ó. Tenta fazer a declaração mais importante com o mínimo de informação. Olha, saca isso. Assim não fico sem 10 depois de 30 segundos. O que acontece? Ele tenta começar o solo mais de baixo, menos dinâmica, menos notas, né? Tenta contar uma história com poucas palavras, com poucas notas, com poucos ritmos. Pra quê? Pra você ter ali como escalar, como você aumentar a dinâmica, como você ganhar mais densidade. Então, quem tá acostumado com música instrumental, com solos mais longos, essa habilidade de progredir no improviso é muito importante. Porque se você entrega muita coisa logo no início, você fica com dificuldade de ir pra outro lugar. até tem uma masterclass muito legal do Joe Meier. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Joe Meier aqui, vou botar na descrição do vídeo, onde ele fala exatamente sobre isso. Quando se você já começa tocando demais, você não tem terreno pra avançar. Essa foi uma palestra que eu vi ao vivo lá na Berkeley em 2008. Foi muito marcante, porque é isso. O que você acha, gente, desse assunto? Você tem essa dificuldade de quando vai solar, às vezes você sente que tá chato, porque você tá muito subindo, descendo a escala, não tá contando uma história, né? Essa capacidade de contar uma história é algo que você pode estudar. O que você tá se sentindo hoje com isso, tá? Olha, eu deixei algumas dicas aqui pra vocês, porque até mesmo essa questão de padrões, desenvolvimento de motivos, é algo que você precisa colocar no seu treino junto com o fraseado, tá? Se você ficar nessa fase só de memorizar a shape, subir, descer e ganhar a precisão, que é importante, você não vai pra fase principal, que é pra você conseguir fazer música com tudo isso. Se você chegou até aqui, peço pra que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, tá bom, gente? Onde dá uma moralzinha pro nosso canal, num momento que tá tão difícil ter conteúdo de qualidade aqui no YouTube, né? É muita bagunça e pouco conteúdo. E antes de ir embora, chamo pra conhecer minha escola virtual, a Starling Academy of Music, que tá aqui na descrição, vem estudar comigo, com a minha mentoria, acompanhamento e tudo mais. Deus abençoe.